A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que água e sabão é melhor do que álcool gel. Então não justifica o desespero das pessoas para comprar álcool gel, porque água e sabão é melhor do que álcool gel. A gente só usa o álcool gel quando não tem acesso a água e sabão. E mesmo assim, se a mão tiver com alguma sujidade, alguma sujeira agarrada na mão, o álcool gel praticamente não funciona nesses casos. E se a mão tiver molhada também, colocar o álcool gel, ele também perde o efeito se a mão tiver molhada. E quando colocar o álcool gel, usar de maneira que deixe de secar sozinho na mão. Se você passar o álcool gel na mão e for lá enxugar a mão, ele também perde o efeito. Agora, tem que ter muito cuidado em relação ao álcool gel, porque se você usar álcool gel perto de fogo, fogão, churrasqueira, isqueiro, isso pode pegar fogo, é perigoso. Tem vários casos já de queimadura que as pessoas tiveram por esse tipo de acidente. A outra coisa é o seguinte, as pessoas, quando forem usar o álcool gel, elas friccionarem bem na mão toda, entre as unhas, entre os dedos. E não só dar aquela passadinha rápida e pronto, porque assim também não fica bom não. Mas lembrando de novo, a preferência é água e sabão. Só quando não tiver isso, que a gente aperta o álcool gel. E aí